Oh! Do coco? Quanto que tá o coco? Quê? 10 reais um coco? Misericórdia, isso que dá, vim passar quarentena na Bahia. Tá, vai lá, dá um coco aí pra mim. 10 reais? É os últimos 10 reais que eu tenho, vou dar pé pra casa. É, quarentena não é fácil não, um negócio de home office, meu negócio é beach office. Beach, beach, como é que se diz mesmo? Beach, eu acho que tenho que fazer um curso de inglês, hein? Salve todos, bem-vindo ao primeiro vídeo da série Quarentenados, e esse vídeo aqui tem como objetivo ajudar você que tem uma certa dificuldade em fazer as configurações corretas nas produções textuais que são solicitadas pelos seus professores, especialmente aí os nossos alunos do Senai, ok? Então eu tenho aqui a janela do Word aberta e a gente já vai partir deste momento. Lembrando que nós vamos trabalhar as normas da BNT, mas as instituições e professores, eles podem solicitar algumas coisas que eles querem no trabalho, ok? Então é óbvio que você segue a norma, mas se o teu professor falar eu quero tal coisa no trabalho, você não vai entregar o seu trabalho para a BNT, você vai entregar para o seu professor. Então coloca no trabalho aquilo que ele pediu, sem deixar de lado também a norma. Quando entrar em conflito as duas coisas, você conversa com ele e pergunta se realmente é aquilo que ele quer, porque pode estar em conflito com a BNT, ok? Mas lembrando que as instituições e também os professores, eles têm uma certa autonomia em solicitar algumas coisas de diferente nos trabalhos de vocês. Geralmente quando você abre o Word, eu já estou com a tela do Word aberta ali, ele não está configurado do jeito necessário. Eu acho muito prático, a primeira coisa que você está vendo aqui, ele não está aparecendo as réguas nas margens, Então eu acho interessante você colocar, porque isso ajuda a visualizar o seu texto e aí tendo essa visualização, você consegue configurar melhor. Então você vem aqui no Ribbon, que é essa barrinha em cima onde tem essas opções, onde está escrito Exibir. Se não está marcada a régua, você marca, ela já vai aparecer, uma réguinha do lado de cima e uma do lado esquerdo. A partir disso fica muito mais fácil você configurar. Agora você volta lá para a página inicial e vamos começar com as nossas configurações, ok? Existem duas formas. Eu posso configurar tudo no início e tudo que eu escrever depois já vai estar configurado, ou eu posso escrever o texto e aí depois configurar. Eu já gosto de configurar no início, porque daí tudo que eu escrever, se tiver alguma coisa a modificar, é só uma modificação de uma coisinha ou outra. Mas enfim, eu vou escrever o texto primeiro e depois fazer as alterações de acordo com o que se pede, porque daí você vai verificar exatamente aquilo que precisa e quais são as mudanças que ocorrem, ok? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é o tipo de letra, né? Geralmente nos textos é pedido ou Times New Roman ou Arial. Particularmente, pessoal, eu prefiro Arial, ok? Eu acho muito mais fácil de ler do que o Times New Roman. Então, se você entregar para mim o texto, eu prefiro o Arial. E o número também que é solicitado de tamanho de fonte é o 12. Então, já estou colocando ali a fonte Arial 12, porque tudo que eu escrever daqui para baixo já vai sair dentro desta fonte, ok? Você vai perceber também que existem algumas coisas que não estão configuradas corretamente, que é as margens. Então, nós vamos aqui no Ribbon Layout, tem essa aqui, Configurar Pagem, tem uma setinha aqui do lado, ó. Só posicionar ele já vai mostrar esse quadradinho, você seleciona e vai aparecer. Está vendo que está totalmente errado. Qual que é as margens corretas? Superior e esquerda, 3 centímetros. Inferior e direita, 2 centímetros. Então, vamos colocar lá, 3, 3, vamos para o de baixo agora, 3 centímetros. Inferior e à direita. Orientação da página retrato, sempre. Se é um texto escrito, você vai fazer retrato. Paisagem mais se fosse um cartaz. E aqui você não mexe mais nada. Veja que já vai mexer automaticamente a régua ali na sua folha de Word. Então, agora nós temos 3 centímetros na esquerda e 3 centímetros aqui na página superior e 2 centímetros na direita e lá embaixo, na inferior, também nós vamos ter 2 centímetros. Nós vamos voltar aqui para a página inicial para fazer o restante da configuração de uma única vez, ok? Como eu falei, eu posso escrever o texto e configurar ou eu posso configurar tudo e escrever. Então, eu vou escrever alguma coisa e provavelmente, neste momento, para testar a configuração, você já deve ter visto algum professor fazendo mais ou menos isso aqui. Só para testar a configuração. Pessoal, não precisa disso. Eu vou apagar. Isso é para quem não sabe trabalhar com o Word. Então, a gente sabe muitas vezes mexer no Word e não faz a maioria das coisas que o Word faz para facilitar a nossa vida. Então, eu vou escrever um texto aqui. Coloco igual, rend, de randômico, abro parênteses. Quantos parágrafos eu quero no meu texto? Então, eu vou querer um texto de 4 parágrafos, vírgula, e eu quero que cada parágrafo tenha 3 frases, ok? Fecho parênteses, igual, rend, abro parênteses, 4 parágrafos, 3 frases, cada parágrafo. A hora que eu der um Enter, a hora que vai acontecer, automaticamente vai ser criado um texto ali no meu Word. Isso é um texto que já está dentro do próprio Word para justamente testar algumas coisas. Então, não precisa ficar inventando blalalala, que nem muita gente faz. Isso aí é para quem não domina a ferramenta. Então, você tem que dominar a ferramenta e não deixar a ferramenta dominar você. Outra coisa que o pessoal faz muito na hora de configurar, ele vem aqui selecionar. Ele vem tentar selecionar aqui e aí ele quer selecionar tudo e ele acaba deixando uma coisinha de lado. Então, você quer selecionar o texto inteiro? Simples. Ctrl T. Olha lá, selecionou o texto todo, né? Ctrl T. Você selecionou tudo que já foi digitado, independente da quantidade de páginas. E as configurações que você fizer agora vai valer para todas as páginas, ok? Do seu trabalho. Entendido isso? Muito bem. Eu posso fazer o alinhamento por aqui também, né? Mas eu vou fazer aqui na setinha, porque aqui eu faço tudo de uma vez. Então, eu venho nessa parte aqui que está escrito parágrafo. Apareceu, eu já clico ali. E por aqui eu faço todas as alterações que o meu texto precisa. Se você observar aqui na parte de baixo, ele tem uma prévia de como vai ficando o seu texto, ok? Nós vamos ver tudo que está aqui, então. Tudo isso que eu estou te mostrando aqui, você precisa fazer no seu texto antes de entregar para o professor. Então, vamos lá. Alinhamento. Pessoal, vou arrastar por aqui, um pouquinho para baixo. Veja, o que é o alinhamento? Nesse caso, aqui está alinhado à esquerda. Eu posso colocar isso centralizado, à direita ou justificado. O correto é o justificado. Centralizado, se fosse um poema. Não é um poema o texto que você está escrevendo. À direita, geralmente a gente coloca as nossas assinaturas ou o autor à direita. Então, o correto é justificado. Então, coloquei justificado. Então, coloquei justificado. Você já vai perceber que já alterou aqui na prévia, ok? Vai ser aplicado ao corpo do texto, ou seja, inteiro. Nessa parte de recuo, você deixa zero, zero. Não mexe aqui, porque esse recuo aqui é esse recuo que já tem. Você já aplicou 3 centímetros da margem. Se você colocar 1 centímetro ou qualquer outro número aqui, à esquerda ou à direita, ele vai dar um recuo além dessa margem. Mas você não quer isso no seu texto. Você quer o recuo normal. O que você tem que fazer, aí sim, você vem aqui no especial, primeira linha, 1,25. Ele já vai colocar automático esse número, que é o número que a ABNT pede também. O que é isso? É aquele recuo do parágrafo. Lembra quando você ia lá na escola e a professora falava, olha, coloca o dedo lá na primeira linha antes de começar a escrever, deixa um espacinho para depois começar a escrever. Então, é esse recuo. Então, veja lá na prévia que o recuo já aconteceu, ok? Esse é o parágrafo tradicional que nós utilizamos. Nós temos também o parágrafo americano. Nós não utilizamos, em via de regra, o parágrafo americano nos trabalhos. Em alguns documentos até se utiliza, mas em trabalhos escolares não utilizamos. Então, sempre faça esse recuo da primeira linha, 1,25 já vai aparecer automático ali para você, ok? Espaçamento. Perceba que geralmente, quando o texto já aparece ou você copia e cola, ele já vai ter lá uma quantidade de espaçamento entre os parágrafos aqui. Isso é esse aqui. Veja que entre o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo tem um espaço. Entre cada parágrafo tem um espaço. Você não quer isso no seu texto. Tem muita gente que copia o texto da internet, cola lá e aí fica esses buracos. O professor bate o olho e ele já sabe. Isso aqui é da internet. Foi copiado. Então, o que você tem que fazer? Você vem aqui e zera também. Zerou, ele vai sumir esses espaços entre um parágrafo e outro. Lembrando, você não está escrevendo um poema. Você não precisa de um buraco entre um texto e outro. Entre um parágrafo e outro, ok? Espaçamento entre linhas, padrão, pessoal. 1,5. Coloca lá que é o espaçamento que vai aparecer entre uma linha e outra, ok? E ali na prévia ele já vai aparecer. A hora que eu der o ok aqui, ele já vai aplicar todas as configurações que eu fiz ao texto inteiro. Vamos ver como é que vai ficar? Olha lá. Então, aqui está o texto inteiro configurado da forma correta. Então, essa é a maneira correta de entregar um trabalho para o seu professor. A fonte, tamanho correta, a letra, tamanho correto, espaçamento, justificado. Então, é essa todas as configurações que você tem que fazer antes de entregar o trabalho para o professor. Um detalhe sobre a fonte, pessoal, não inventem. Tem gente que gosta de fazer título 16, 20, pisca-pisca, luzinha de neão. Letra para trabalho é 12. O máximo que você vai fazer é negrito, caixa alta. Além disso, eu diria que é frescura. Talvez na capa eu colocaria uma letra maior, mas pela regra da BNT ainda, a fonte é 12, ok? E lá eu colocaria ainda um 16. No máximo, mais que isso, é enfeitar pavão. O pavão já é bonito por si só. Não precisa disso. Se você faz algo desse formato que nós explicamos aqui, o teu texto já vai estar adequado, ok? Então, treina isso no computador da sua casa. No próximo vídeo eu vou falar sobre a capa, vou falar sobre os títulos, subtítulos, citações e referências bibliográficas, como fazer corretamente. E aí você vai, passo a passo, vai treinando para cada vez mais ter um trabalho perto daquilo que é a regra da BNT e também aquilo que o seu professor precisa. Você que é meu aluno, presta atenção nessas regras, porque a partir de agora eu vou cobrar isso de você, ok? Aproveita a quarentena para estudar. Tá difícil esse negócio, tem que estudar mesmo, hein? Aproveita a quarentena para estudar, hein? Calorzão só? É! Tá bem. Faça essa vida não. Na cidade, tá todo mundo de quarentena. Aqui, ó, tem quarentena na roça não. É! Bem que o pai falou, estuda, porque senão o seu futuro é na enxada. Peraí, ó, eu não estudei. Estou aí. Mas enfim, vamos lá. Salve, galera! Bem-vindo ao segundo vídeo da série Quarentenados. No primeiro vídeo nós falamos das configurações básicas ali para que você comece a fazer o seu texto ou configurar o seu texto corretamente dentro das normas da BNT ou daquilo que o seu professor pelo menos espera que você faça. E hoje nós vamos ver uma outra parte. Hoje nós vamos falar simplesmente da capa, ok? Tem muitos trabalhos que o professor pede para se colocar a capa. Eu, particularmente, quando o aluno vai me enviar o trabalho por e-mail, eu não vejo necessidade de se colocar uma capa, porque a capa serve para proteger o trabalho. Isso quando você imprime, né? Proteger dele, que ele suje, que ele rasga, alguma coisa nesse sentido. Mas se você vai enviar o seu trabalho para o professor, a capa serve só para conter algumas informações adicionais e não realmente proteger o seu trabalho. Então, eu prefiro que tenha só o nome do aluno e o texto na sequência, quando é por e-mail, quando vai vir online o trabalho, que é isso que está acontecendo nesses dias de quarentena, ok? Mas cada professor pode solicitar aí capas ou não para os seus trabalhos. Então, eu quero mostrar duas formas aqui de fazer a capa. Primeiro, eu quero mostrar a forma na qual não é digitado, que é feito manual ainda, quando você não tem o computador. E aí eu já vou dar umas dicas para vocês. Pessoal, nós quando fazíamos capa lá, muitos anos atrás, nós comprávamos uma folha chamada folha de almaço para que o trabalho fosse feito naquela folha. Hoje, o que eu vejo muitas vezes os alunos fazendo? Mesmo com as condições melhores, o aluno vai lá, ele pega uma folha do caderno, rasga aquela folha, vem cheio daqueles picotinhos ali da molinha. Ele não tem coragem nem de cortar e entrega para o professor aquele negócio. A vontade quando eu vejo um negócio daquilo é de pegar e rasgar o trabalho, mas eu não faço isso. Por quê? Porque ele não teve nem o cuidado de simplesmente arrumar aquela folha da maneira correta para entregar o seu trabalho, ok? Então, quando você vai entregar um trabalho manual para o professor, vai na livraria, compra uma folha de almaço, custa 30 centavos, vem duas páginas, você pode escrever dos dois lados, só não pode escrever nos dois lados quando é a folha da capa, depois quando é a folha do outro lado, você pode escrever de ambos os lados, para que entregue um trabalho decente. Só aquele aspecto visual de você estar entregando naquela folha e não naquela folha do seu caderno que você arrancou e entregou de qualquer jeito, só aquele aspecto visual vai chamar a atenção do professor e vai melhorar a sua nota, eu tenho certeza disso. Então, você vai fazer manual, folha de almaço. Então, eu tenho aqui, eu vou mostrar aqui no Word mesmo, mas a imagem que eu vou mostrar é uma folha de almaço, ok? Então, você está vendo ali que você tem duas retinhas vermelhas na vertical. Então, você precisa obedecer aquela margem, tanto de início quanto de final. Você não pode escrever nem antes disso aqui e nem depois disso aqui, para não ficar feio o seu trabalho. Então, no manual, você vai fazer da seguinte maneira. Lembra que eu falei que eu estou mostrando aqui algumas normas, mas os professores podem pedir coisas um pouquinho diferentes, mas em geral é isso aqui que eles vão pedir. O nome da instituição, então eu coloquei aqui bem grande, colégio estadual Dario Veloso, está com a letra de mão ali, né? Porque está no computador, eu estou mostrando no computador, mas você vai escrever com a letra de mão, bem grande, bem bonito. O nome da disciplina, língua portuguesa. O nome do professor, está ali. E aí, embaixo, você vai escrever qual é o tema do seu trabalho. Pessoal, não escreva como tema, trabalho de português, trabalho de tal matéria. Isso não é... O que é para você fazer aqui no título do trabalho, é aquilo que ele pediu para você fazer. É uma redação? Então, você vai escrever redação sobre tal coisa. É uma interpretação textual? Então, você vai escrever interpretação textual. É um resumo do livro tal, resumo do livro tal. Então, aqui, que você vai escrever bem grandão, no centro da folha, não é trabalho de língua portuguesa. Esse tipo de coisa não existe. É o título do seu trabalho que você vai escrever aí, ok? Depois, abaixo, você vai escrever aí, já mais alinhado ao lado direito, o seu nome, né? Eu coloquei um nome qualquer, o seu número da chamada e a série que você está frequentando. Então, geralmente, o número e a série vai estar numa linha só e o teu nome acima. E lá nas últimas linhas vai estar a cidade e o ano, ok? Então, eu vou mostrar aqui, ó, de uma vez só, como ficaria a sua folha. Vamos ver se você vai conseguir visualizar aqui, ó. Olha lá. Essa é a capa correta de um trabalho feito à mão. Então, você está visualizando todas as informações ali. Então, se você fizer um trabalho à mão, da próxima vez, é assim que você tem que entregar. Obedecendo as margens, obedecendo as linhas. Obviamente, se você vai escrever o nome da instituição, você pode ultrapassar a linha de cima ou a linha de baixo. Mas, jamais as linhas laterais nas verticais, ok? Jamais você passa essas duas linhas. Tranquilo isso? Fazer à mão é essa a capa. No... Quando você vai digitar, não vai mudar muita coisa, não. Tá? Então, aqui, ó, agora, eu vou mostrar aqui uma capinha do Senai. E, quando você fizer um trabalho, pra mim, é essa a capa que nós utilizamos. É essa a capa que você pode fazer aí, né? Inclusive, você pode verificar com os outros professores, depois, pra estar fazendo igual. Porque essa aqui é a capa, inclusive, do TCC, quando a gente usava o TCC até o semestre passado. Então, você tem o nome da instituição. Nesse caso aqui, eu tenho uma imagem, né? Essa imagem, ela já está obedecendo as margens 3, 3 e 2, 2 lá embaixo. Então, você vai simplesmente pegar essa imagem e colar ali em cima, ok? Três espaços depois da imagem, você vai colocar o nome das pessoas que estão fazendo o trabalho. Então, eu coloquei só um nome aqui. Se tiver mais de uma pessoa fazendo o trabalho, tanto nessa, que é digitado, quanto na outra, que é a mão, você vai colocar um nome embaixo do outro e não do lado, ok? Você não vai colocar do lado. É um embaixo do outro, obedecendo a ordem alfabética. Então, se a pessoa que estivesse fazendo comigo, por exemplo, que fosse o Afonso, ele ia estar antes do meu nome. Se fosse o Vinícius, ia ser depois do meu nome, porque está obedecendo a ordem alfabética. Então, ou ele ia estar aqui antes ou ia estar depois, ok? Mesma questão aqui no meio. O meio é o tema, é o título do seu trabalho. Então, esse título aqui, ele vai falar de ética. Então, aqui, nós temos o quê? Pelo que diz a ABNT, todas as fontes que eu devo utilizar nos meus trabalhos escritos é fonte 12. Eu abro alguma exceção para capa e somente para capa. Então, no máximo, fonte 16. No máximo. Aqui está no Arial 16. Então, se você tem o título, você vai colocar o título em negrito, caixa alta, em no máximo 16. Se por acaso tem um subtítulo, você vai colocar esse subtítulo na linha de baixo e letra normal, não tem caixa alta, mas a fonte continua sendo a mesma da de cima, mas somente as primeiras letras de cada palavra que vai estar em maiúsculo. Não é letra caixa alta, não é todas as letras, é só a primeira de cada palavra, ok? E nem é em negrito também. É normal, caixa alta, só a primeira letra. Lembrando que preposições, tipo o no e o de, não são consideradas palavras, são preposições. Então, o que são palavras aqui nessa frase? A ética, ambiente e trabalho. Essas são palavras. As outras duas são preposições. Aí, lá embaixo, já Toledo 2020. Mas, alguém vai perguntar, professor, mas não tem que colocar o nome do professor aqui do ladinho também? Isso, dentro de um trabalho da BNT, isso seria numa folha de rosto, que viria depois ainda da capa. Então, não existe uma necessidade de você colocar o nome do professor na capa. Se você quiser colocar e ele pedir para você colocar, tudo bem, mas não existe essa necessidade. O que se pede realmente na capa é o nome da instituição, o nome do aluno, o tema ou título do trabalho e o local e o ano. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para que vocês possam visualizar a página inteira. Vamos lá mais uma vez. Aí, aqui já dá para visualizar. Então, essa é a capa. É só essas informações que devem encostar na capa do seu trabalho. Se você quiser colocar o nome do professor, assim, ou aquela partezinha que diz esse trabalho foi feito como obtenção da nota parcial da disciplina tal, ministrado pelo professor tal, essas informações, ela é na folha de rosto. Geralmente, tem gente que coloca na capa também, mas não é necessário. Para mim, o que é necessário é somente essas informações, ok? Converse com os outros professores e verifique. Se eles falarem que para eles está bom desse jeito, você pode usar o mesmo módulo. Eu vou deixar disponível esses dois arquivos para que vocês possam simplesmente alterar as informações quando forem enviar os trabalhos de vocês. E aproveite essa quarentena aí para estar estudando, ok? Abraços e até mais! Eu vou chegar lá no fim ainda. Vou chegar lá no fim dessa rua aqui, ó. Vou diga só. Eu não mando eu estudar. Sei que não estuda mesmo para você ver aqui, ó. Está te esperando. Tá.